E a Anatel apura porque a queda de ICMS ainda não chegou às contas dos consumidores. Vamos acompanhar com o repórter Rodrigo Viga. A Anatel e o Ministério da Justiça querem saber por que até agora a redução do ICMS para telecomunicações não chegou na conta dos consumidores. A redução do ICMS, aquele teto de 18%, entrou em vigor no fim do mês de junho, mas até agora as contas praticamente não se modificaram. E é isso que a Agência Nacional de Telecomunicações e o Ministério da Justiça estão apurando. A Anatel informou que está apurando a dimensão total do volume da questão para então avaliar as medidas sancionatárias a serem eventualmente tomadas. Já o Ministério da Justiça e da Segurança Pública começou a notificar as operadoras de telefonia. Claro, Tim, Vivo, Oi, Sky, entre outras. Quer esclarecimentos sobre o repasse da redução do ICMS aos consumidores. A Secretaria Nacional do Consumidor vem recebendo inúmeras reclamações de consumidores e vários estados brasileiros dizendo que o ICMS baixou, mas as contas não mudaram. A Senacom questiona se as empresas têm um plano de ressarcimento e indenização aos clientes, caso elas estejam cobrando um valor equivocado, sem redução do ICMS. Eu entrei em contato com algumas operadoras de telefonia que me disseram o seguinte, A redução do ICMS está acontecendo no mesmo período em que há reajustes anuais nas contas dos serviços de telefonia. Por isso, por enquanto nada mudou, mas mudanças devem ser observadas já na próxima fatura dos clientes das operadoras do Rio. Rodrigo Virga Rodrigo Virga Rodrigo Virga